Os participantes começaram a ficar impacientes porque o delegado regional do Conselho Nacional do Petróleo, Coronel João Costa, falou quase o tempo todo. O tumulto começou após a intervenção do deputado Roberto Requião. Em voz alta ele acusou o coronel de ter transformado o debate no monólogo. Mas acabou o tempo que um deputado do Paraná ia ser contido a gritos por coronel ou burocrata de qualquer espécie. Não aceito essa falta de respeito que não é feita a mim, mas ao poder recadir o Paraná. O coronel não gostou da atitude do deputado e resolveu ir embora. Nesse ambiente não há debate, não há troca de ideias. O debate terminou-se em uma conclusão e com muitas trocas de acusações. O Senador João do Petróleo definiu em sua legislação que isso é necessário, mas na defesa do interesse do consumidor. E aqui estão sendo colocadas posições que estão distorcendo o Paraná. Mas eu estou vendo centenas de pessoas fazendo fogo no terreiro para cozinhar, para fazer um chá, para fazer uma mamadeira para o seu filho, porque o caminhão só vai passar na segunda-feira. Então isso é defesa do consumidor? O coronel João Luiz, delegado do CNP, diz que o povo não interessa. Quer dizer, então se o povo, o consumidor, que sustenta toda a estrutura comercial e industrial do país, que é o sustentáculo desse país, não interessa, então não tem diálogo mesmo. Como fica agora a situação? Vamos tomar uma medida urgente, junto com vereadores, deputados, a CODEC, enfim, com o povo, junto à Brasília, dizendo que Curitiba, a comunidade de Curitiba, os consumidores legais de Curitiba não aceitam essa medida. Obrigado. 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 Obrigado.